Bom dia a todos os senhores tradicionalistas, as senhoras. Estamos aqui em nome da patronagem do CTG Porteiro do Rio Grande, junto com a coordenadora da 8ª Região, Dona Lauri Brandão, e a 1ª Prenda, fazer o convite para o 30º Rodeio Crioulo Internacional da Vacari. Nós estamos aguardando vocês lá, de braços abertos. Temos a programação artística, campeiros, folder e os cartazes estão aqui, a nossa entrada à direita da porta. Caso os senhores tenham alguma dúvida que nós possamos ajudar, estamos aí à inteira disposição dos senhores. Está certo? Passar a palavra à Prenda. Bom dia a todos, meu nome é Aline Almeida de Souza, sou a mais prenda da Prenda do 29º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. E gostaria de convidar a todos vocês para se fazerem presentes de 1º a 9 de fevereiro na cidade de Vacaria. A Copa do Mundo dos Rodeios estará acontecendo e esperamos vocês de portas abertas com o coração que todos vamos fazer uma grande festa em Vacaria. Muito obrigado pela atenção dos senhores e mais uma vez eu deixo aberto aos senhores e caso qualquer dúvida que vocês tenham, que a gente possa resolver, estaremos à disposição dos senhores, estaremos aguardando lá para a 30ª edição de 1º a 9. Muito obrigado e uma boa eleição a todos os senhores.